O CREA Minas apoia nos limites de suas atribuições legais o esforço coletivo para a requalificação de galpões de associações de catadores de materiais recicláveis. O projeto, liderado pelo Fórum Estadual Lixo e Cidadania, busca estabelecer metodologia para diagnóstico, desenvolvimento e implantação de um modelo de gestão compartilhada, envolvendo instituições, prefeituras, ONGs e catadores de materiais recicláveis para captação de recursos, elaboração de projetos, licitações de obras e serviços de adequação física dos galpões das cooperativas. No primeiro encontro, Conexões Sustentáveis, realizado nesta terça-feira, 14 de setembro, na sede do Conselho em Belo Horizonte, representantes de instituições apresentaram contribuições ao projeto. A engenheira civil e sanitarista Maria Consuelita Oliveira, inspetora secretária do CREA Minas em BH, destacou na agenda como o Conselho atua para que os galpões de reciclagem tenham projetos de engenharia. Então, uma proposta do sistema, apoiando o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, o GT de Infraestrutura, que foi implantado a partir deste momento, é fazer o diagnóstico da situação da infraestrutura das cooperativas, é trabalhar os diversos projetos estrutural, arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, de prevenção e combate a incêndio, layout, compreendendo a necessidade da engenharia de produção, da engenharia de segurança do trabalho, articulando com os prefeitos, com as inspetorias locais, com as cooperativas, os cooperados associados, para que o projeto seja construído com eles e não simplesmente para eles. Então, mais uma vez, é a visão e a missão do CREA em ação no nosso Estado. Marislene Nogueira, diretora do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, apresentou na reunião os resultados do diagnóstico da situação de infraestrutura de 65 organizações de catadores em cinco regiões de Minas Gerais. Esta pesquisa foi feita a fim de viabilizar a implementação de planos de negócios sustentáveis em redes de catadores. A proposta de intervenção ainda em andamento busca garantir condições de trabalho a partir das carências e das potencialidades dos galpões. Nesse conjunto de 65 associações e cooperativas que foram pesquisadas, apenas 30 delas possuem projeto arquitetônico. Os galpões de trabalho possuem projeto arquitetônico. Apenas oito projetos estrutural. E, para a gente, o que mais preocupa ainda é que, desse conjunto, apenas nove delas possuem projeto de combate a incêndio. E o fato de ter projeto de combate a incêndio não necessariamente significa que esses projetos estão implantados. E aí isso mostra como que esse projeto que a gente está discutindo aqui hoje no CREA é de extrema importância. Porque não dá para a gente questionar a eficiência do trabalho se esses sujeitos não têm as condições mínimas para executar com segurança o seu trabalho. Ivaneide da Silva Souza, diretora da Rede Sol, central com 12 cooperativas filiadas na região metropolitana de BH, participou do evento no CREA Minas, espera avanços concretos no projeto, que reconhece o valor socioambiental dos catadores de materiais recicláveis. A gente está muito feliz que o CREA está apostando nesse projeto e tantos outros parceiros, vendo a importância desse trabalho que é a reciclagem, a recuperação desses resíduos, que, outrora, o pensamento era só o aterramento. E a gente está lutando aí contra a incineração, contra queimar esses resíduos. E eu acho que um grande passo é melhorar essas infraestruturas. Então a gente está muito animado com esse projeto piloto, acreditando que vários outros projetos como esse vão surgir em muitas cidades de Minas Gerais. 90% dos materiais que chegam às indústrias recicladoras passam pelas cooperativas de catadores, como a Rede Sol. O projeto piloto deve ser realizado em uma cidade do norte de Minas Gerais. A escolha das associações beneficiadas será definida por critérios de vulnerabilidade.